É uma alegria chegar até você com mais esse programa Palavra de Vida e Esperança. Meu irmão, minha irmã, Deus está fazendo conosco um grande caminho de libertação. A grande mensagem que Ele tem para você hoje é, o que é que te entristece? Deus te criou para ser feliz, livre, salvo. Deus planejou para que você experimentasse dia após dia a graça dEle, a alegria, a presença dEle. Mas muitas vezes nós somos tomados por um sentimento de desânimo, de tristeza, de depressão, de falta de sentido total da vida e não sabemos porquê. Muitas são as doenças físicas que se instalam em nossas vidas e às vezes os médicos dizem, isso tem fundo emocional. E o porquê? O que significa isso? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa desesperança? Essa falta de motivação? O porquê será que a minha vida não vai para frente? Existem muitas coisas que em nossa história, se não forem trabalhadas, se não forem curadas, uma hora ou outra são como uma ferida que se não tratada, infeccionam. As vezes a gente pensa, não há problema, o que passou, passou, é passado. Meu irmão, minha irmã, o passado, ele faz parte da nossa história. E quando este passado gera em nós feridas, mágoas, tristezas, traumas, e a gente não para para olhar, para cuidar, para curar, para perdoar, um dia isso vai infeccionar dentro de nós. São muitas as pessoas que chegam aqui, ou no meu consultório, ou aqui na comunidade Água Viva, trazendo uma depressão que não explicam de onde começaram e às vezes me diz, Raquel, a minha família aparentemente é maravilhosa, eu não teria motivos para sentir tal tristeza. Às vezes a pessoa chega aqui com doenças físicas, não podendo andar, não caminhando, não conseguindo mais de tantas dores físicas que sente. Às vezes eu não consigo engravidar, eu não consigo me sentir amada, eu não consigo, por mais que eu veja que o meu esposo e a minha esposa me amem, eu não consigo sentir este amor. Por que eu não consigo ser livre? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo sorrir mais? Às vezes a pessoa vem para fazer um tratamento aqui conosco e ela se incomoda com o sorriso, com as risadas, porque faz muito parte da comunidade Água Viva, né? E a pessoa se incomoda porque ela se lembra. Quanto tempo ela não sorri mais? Quanto tempo ela não experimenta essa sensação gostosa de uma boa risada? Essa sensação gostosa de contemplar a natureza, de contemplar um belo mar e agradecer? Meu irmão, hoje eu te convido a pensar. Existe alguma área de tristeza? Existe, lá no fundo, às vezes ninguém nem sabe, mas um sentimento de desânimo. Eu tenho que fazer muito esforço para amanhecer e me levantar. Às vezes quem está do teu lado nem sabe que você passa por isso. Mas eu te digo, Deus não quer que você viva assim. Deus te quer livre, Deus te quer feliz. E Ele quer que você contemple as grandes belezas que estão ao seu redor. O que será que lá no passado não foi bem digerido? O que às vezes você fez tanta força para esconder, para sufocar, para não contar para ninguém. É um segredo que só você sabe. Mas isso te maltrata. E deixa eu te dizer, é como uma bactéria que a gente não percebe. Mas vai tomando conta de nós, vai tomando conta de nós. E às vezes, anos depois, eu estou com uma infecção generalizada, repentina. Eu já não tenho mais vontade de prosseguir, eu não tenho mais vontade de rezar, eu não tenho mais vontade de sair. E por que? De onde isso apareceu? Às vezes, emocionalmente, há uns dez, cinco. Às vezes, na sua infância, algo aconteceu que marcou, marcou você. E você nunca compreendeu isso. Nunca conseguiu digerir, perdoar, falar sobre o assunto. Tudo aquilo que é muito difícil da gente falar, falar sobre este assunto, dentro de nós vai adoecendo. A cabeça da gente vai pensando, pensando. E às vezes, a nossa mente vai pregando peças, de forma que eu vou me emaranhando. E, de repente, eu não consigo mais sair. Me faltam forças. Deus te quer livre. Deus quer curar teu coração. Deus quer curar teu coração. Pare, olhe, procure. Você pode vir, seja para a comunidade Água Viva, seja fazer um retiro de cura, seja procurar uma terapia, um acompanhamento. Mas eu te digo, não deixe que os dias passem. Não deixe que você chegue ao ponto de desistir de tudo. Não desista. Não desista. Deus tem muito mais para você. Coragem, meu irmão. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Coragem. Cure-se. Deus está a teu dispor. Com as mãos estendidas. Para iniciar um novo tempo com você. Você quer? Não deixe de comentar, deixar o seu like. Não deixe de dar sugestões e partilhar um pouquinho. Não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você sabe, que no dia de hoje está triste, está em luto, está deprimida, ou está até desistindo. Está enferma. Deus quer nos curar. Deus quer um povo curado. Até a próxima terça-feira. Fique com Deus.